Nossa, quanta diferença de 2012 para cá. Hoje posso dizer que temos um verdadeiro campo de futebol em Serrambi. Eu dedico muito meu tempo com esses meninos aí nesse campo aqui maravilhoso que o nosso prefeito Carlos Santana nos deu, para mim e para a população de Serrambi. Antigamente a bola ia bater lá no meio da pista, a gente tinha que empurrar. Gramato, fila, é um fila assim, Gramato. Vem a jogar e vem a se divertir no gramado da Arena Serrambi. Fico feliz como nativo em vivenciar essas mudanças. Serrambi agora tem 4 quilômetros de ruas asfaltadas. Temos uma quadra poliesportiva onde podemos praticar vários esportes. Temos também um posto de saúde e uma praça. Agora posso me orgulhar da nossa Serrambi. Tudo isso aconteceu na gestão de Carlos Santana. E nossa comunidade precisa de você para continuar cuidando da gente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto